Não me procura mais se não tem sentimento Ai, 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 ai Deixei na portaria a chave do seu apartamento Vai doer demais Eu fiz isso por mim, sei que vai dar saudade Cê sabe que eu te amo e me liga de maldade Eu faço amor, você faz sacanagem A sua boca era pra ter pimenta A sua boca era pra ter espinho Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra me furar e eu tomar juízo A sua boca era pra ter pimenta A sua boca era pra ter espinho Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra me furar e eu tomar juízo Termina logo porque eu não consigo Termina logo porque eu não consigo Não me procura mais se não tem sentimento Ai, 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 ai Deixei na portaria a chave do seu apartamento Vai doer demais Eu fiz isso por mim, sei que vai dar saudade Cê sabe que eu te amo e me liga de maldade Eu faço amor, você faz sacanagem A sua boca era pra ter pimenta A sua boca era pra ter espinho Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra me furar e eu tomar juízo A sua boca era pra ter pimenta A sua boca era pra ter espinho Pra quando eu beijar Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra me furar e eu tomar juízo Termina logo porque eu não consigo Termina logo porque eu não consigo A sua boca era pra ter espinho Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra quando eu beijar, queimar a língua Pra quando eu me ouvir, queimar a língua